Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini Galera, finalmente vazou aí o próximo Diamante Royale Que vai tá chegando provavelmente amanhã, se eu não me engano O Diamante Royale faltam 16 horas pra acabar na última vez que eu olhei Então tá pertinho de chegar Esse novo Diamante Royale que lembra muito Bird Box Essa personagem, né, ela tem os olhos vendados pela skin E ela tem esse brilho meio roxo que eu achei uma skin, ficou muito bonita Esse é o trilho oficial dela que lançou aí em um dos servidores e eu achei bem legal Comentei o que você achou dessa skin Vai tá aparecendo agora a imagem dela, né, no Diamante Royale E eu achei ela bem legal, ela diferente Eu curti esse estilo meio samurai, meio... Essas tipo... Esse pano que ela tá usando eu curti bem massa, achei bem legal Comentei o que você achou E ele vai tá chegando amanhã E vai primeiro ser a skin feminina e depois a masculina Normalmente é o contrário e a galera ainda mudou isso aí Nesse novo Diamante Royale Então tá bem interessante Eu curti bastante a Sombra Violeta, né O nome dessa skin, não sei como vai ser a tradução aqui no Brasil Mas lá no servidor estrangeiro é a Sombra Violeta E eu não sei se é uma referência direta à Bird Box Mas parece por ela ter os olhos vendados Claramente, né, os olhos delas estão vendados E ela tem esse brilho roxo que eu achei bem diversificado E eu achei bem legal Mas essa é a única novidade desse vídeo Vazaram também a nova caixa de arma E um novo evento que eu vou tá mostrando pra vocês agora Então vai tá aparecendo aí a nova caixa de arma Que vai tá chegando logo logo também Que é a Star Soul Essa caixa de arma inclui nela A SPA-12, a MP5 e também a M4A1 A M4A1 é lendária, mostra no lobby e tem Killfield Porém a SPA-12 e a MP5 não tem Killfield e nem são armas épicas São armas raras e não mostram no lobby Então tá bem interessante, eu curti bastante Aparentemente também tem a K-98, né Também tá nela a sniperzinha Então tá bem interessante essa caixa de arma Comenta aí o que você achou E pra finalizar tem um novo evento aí Que é esse que tá aparecendo no fundo Que é alguma coisa relacionada à school, né À escola E ele ainda não tem mais especificações Porque chegou lá na Indonésia Mas quando você clica no evento não vai a lugar nenhum Não é direcionado a nenhum lugar Mas já vazou esse banner E tudo indica que vão ter vários itens grátis nele Como tickets, caixas de armas e até alguns personagens A gente espera que ele traga também descontos, né E muitos itens de graça nesse novo evento Comenta aí o que você acha que vai ser esse evento E se você acha que vai trazer muitas novidades ao jogo ou não Assim que sair mais detalhes desse evento eu trago pra vocês Mas esse foi o vídeo de hoje Se você gostou, deixe seu like Se inscreve no canal e é nóis Valeu, falhu